Nossos alunos, professores e colaboradores foram até Mojiguassu participar de mais uma ação de solidariedade, o MEC Dia Feliz. Sempre no último sábado do mês de agosto é realizado o MEC Dia Feliz em todas as unidades do McDonald's do Brasil. E em Mojiguassu, o evento contou com a presença de alunos, professores e colaboradores da Unify, além da animada trupe de palhaços. A Unify tem bastantes projetos sociais e estando aqui hoje mostra como a instituição apoia e eu decidi vir por causa disso, apoiar a causa do Instituto do Câncer, que quem tem parente na família sabe como é e eles precisam muito de ajuda, principalmente as crianças. Quantas vidas estão aí precisando e muitos renegam de fazer ajuda e podem ajudar o próximo. Eu acho bonita a ação social que a Unify está fazendo e eu como colaborador quis vir ajudar o próximo. Estudar na Unify é um grande orgulho para mim, que ajuda sempre muitas pessoas, está sempre no meio de ações sociais e é muito importante, é uma instituição que pensa sempre no próximo. O MEC Dia Feliz é uma das maiores campanhas do país em prol de adolescentes e crianças com câncer. Esse ano ele vai atender as instituições com as crianças em tratamento de câncer, infanto-juvenil, e acrescentou o Instituto Ayrton Senna, que é da educação. Então ele atende todas essas instituições, todos os Big Macs vendidos, os tickets até ontem, em todos os vendidos hoje, a renda é toda revertida para as instituições. E os alunos da Unify, mais uma vez, fizeram bonito. Sempre com o coração aberto em ajudar quem mais precisa. A gente agradece todo mundo que está aqui de livre e espontânea vontade, né? E está aí com a gente. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto